Mãe, é o apelido de Deus que nos espera, pela sua ternura, pela sua humildade. Essa pessoa encantadora, capaz de doar a sua própria vida, para que a gente viva bem, a paz, a tranquilidade. Celebrar o Dia das Mães e reconhecer que todo dia pertence a esta gratidão às nossas mães. As mães já falecidas, a sua memória vem à dona através da nossa postura, procurando viver com dignidade, pautar a nossa vida pelos critérios do Evangelho, honrar a nossa Mãe. A Mãe é a expressão de um Deus que gera a vida. Você e o Materno, nós somos não só concebidos, mas também gerados. Nesse Dia das Mães, nosso carinho, nosso abraço aberto, filial, a todas as mães. Começando por aquelas mães cujos filhos passam por padecimentos, provações, dificuldades, porque passam pela experiência, alguns da dolorosa situação do encarceramento, outros nos leitos de hospitais, outros perdidos em horizonte na sua vida, envolvidos em caminhos distantes daquele, o coração da Mãe desejado. Nós nós dirigimos a você, Mãe, que tem a alegria de ver perto dos seus olhos, do seu coração, dos seus filhos. Que a Mãe de todas as mães, a Virgem e Senhora, a Mãe de Deus e Nossa, derrame sobre você, Mãe, a bênção para que você seja capaz de elevar a Deus a prece de louvor, de gratidão, Pela missão que Ele confiou. Parabéns. Nosso abração, nosso carinho, nossa alegria, nossa gratidão.